O governo decidiu aumentar de 3 para 5 anos o prazo de cobrança do IOF, o imposto sobre operações financeiras de 6% para empréstimos externos. A medida é para conter a entrada de dólares no país e frear a valorização do real frente à moeda norte-americana. Segundo o Ministério da Fazenda, a ideia é restringir a entrada de capital estrangeiro para aplicações de curto prazo no país. No dia 1º de março, o governo já havia aumentado de 2 para 3 anos a incidência da alíquota.